As mulheres nesse momento têm que procurar referências, como a gente. Referências de pessoas, de mulheres que conseguiram superar as dificuldades, eu sofri violência doméstica, eu perdi um bebê logo que ele nasceu, eu tenho um filho trans. Enfim, pegar referências de mulheres como nós, que tem uma história, que tem uma história de superação, focar naquilo e fazer igual. Eu acho que em vez de você criticar a mulher, é você se espelhar nela. Bom, primeiramente, eu quero agradecer demais a Big Frau por estar proporcionando esse encontro, que eu considero incrível. Incrível, realmente. A gente só tem a agradecer a Big Frau mesmo, né? Sim, porque eu vou te atar aqui. Eu sou muito sua fã. De verdade. Somos. Do fundo do coração. Então, eu sou muito admiradora da sua história, da mulher que você é, da mãe que você é, da pessoa que se reinventa e se reinventou ao longo desses anos de uma forma tão maravilhosa, sendo amada por tantas gerações, de tantas pessoas, sabe? Obrigada. E abriu com facão, realmente, esse cenário de uma liberdade, falando de uma liberdade feminina, de uma liberdade íntima durante muito tempo na sua história. Eu imagino, Grant, eu tenho 42 anos e eu te conheci pequenininha, assim. Eu lembro dos LPs que tinham lá na minha casa, não só do Conga Conga, mas tinha um outro LP que falava, não sei o quê, piriri, pipipi. Piripipi. Isso aí mesmo. Maravilhosa. Então, assim, eu te acompanho há muito tempo. Eu quero dizer que eu te admiro muito e que tá sendo uma honra muito grande pra mim estar trocando essa ideia com você, esse papo. Quero agradecer novamente a Big Frau por estar proporcionando isso. Porque você, sem sombra de dúvidas, é um exemplo pra todas as mulheres desse país, pra todas as mulheres que batalham tanto, sabe, pra poder ter voz, pra poder ter um espaço no seu trabalho, pra conseguir dialogar, falar da sua liberdade íntima, falar de suas questões. Você é um exemplo. Muito obrigada. Obrigada. Não, a mesma coisa eu tenho pra dizer pra você. Você é tão nova e tão determinada, tão independente, tão empoderada, tão incrível. Aliás, acho que essa geração nova de mulheres é muito linda, sabe? Eu tenho tanto orgulho de falar dessa galera nova que tá aí. Nova, jovem mesmo. Essas mulheres novas, todas independentes, tipo Anitta, Isa, Luisa Sonza, Ludmilla. Mulheres, assim, novíssimas, que tem, assim, uma influência e uma determinação tão grande pra nós, todas as mulheres que eu acho que realmente eu puxei a corda, né? Sem sombra de dúvidas. Você puxou a corda, não. Foi como eu falei. Você abriu com um facão, realmente, porque eu imagino... Mas eu fico muito orgulhosa disso. Fico muito orgulhosa porque eu tenho filhas mulheres e eu procuro sempre ensiná-las a serem donas da sua intimidade, da sua sexualidade, da sua feminilidade, principalmente da sua vida, né? Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante, né? Eu imagino que, na sua época, deveria ter sido muito difícil. Hoje, pra gente, pra Anitta, tá chuchu beleza, mas mais ou menos, né? A gente ainda tem um caminho ainda pela frente, mas que era muito difícil, né, não, Gretchen? Você acha que, assim, eu acho... A gente tem falado muito dessa questão de empoderamento. Não só do empoderamento, mas da sororidade. Essa palavra era nova pra mim, assim, não sei, pra você. Eu acho que o exercício... Não é? O exercício, ele vem acontecendo já tem um tempo, mas essa expressão é muito nova. Eu acredito que isso também não deveria ter surgido muito na época, assim, né? Na sua época, né? Imagina se não existisse, né? Se as coisas não existiam. É, né? Eu acho que houve realmente uma mudança, assim, desse olhar pra mulher, dessa união, desse respeito. E volto a dizer, sem dúvidas, foi puxando essa corda. E foi um ato de conquista. Porque eu imagino que, pra muitas mulheres, a sua liberdade, né, era transgressora, era sempre muito... E todo mundo ficava meio assim, tava lá, etc. E hoje a gente fala abertamente. E hoje a gente levanta a bandeira mesmo. Por isso que é muito admirável a sua trajetória. Muito criticada, muito censurada. Ainda sou, ainda, muito até hoje, por pessoas, por mulheres que ainda não caíram na consciência do quanto é incrível ser mulher, do quanto a gente pode o que a gente quiser, a gente deve ser o que a gente quiser. Então, eu acho que o fato de eu ainda ser um pouco criticada, isso ainda faz parte daquelas mulheres que não conseguiram se libertar, que não conseguiram falar de si próprias, das suas intimidades, das suas necessidades pessoais, que isso é uma coisa difícil. Infelizmente, é uma coisa difícil. Deveria ser fácil. Mas é uma coisa complicada pra maioria das mulheres. E eu acredito também que, depois disso, tudo que você passou e que eu passo até hoje, isso tudo nos fez e nos faz ainda mais fortes. Não é verdade? Com certeza. Graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar um pouco das nossas experiências, porque as pessoas veem a gente toda arrumada, toda colocada no negócio, mas não sabem os perrengues que a gente passa em alguns momentos da vida. Então, acho muito importante a gente ser verdadeira. E você é um ícone da verdade, da espontaneidade. Falar das inseguranças, dos nossos momentos de vulnerabilidade. Fala pra gente aí de algum momento que você possa compartilhar com todo mundo que tá vendo aqui. Gente, eu também vou falar do meu. Gente, olha, toda mulher tem insegurança. Não tem essa coisa da gente... Ah, você é artista, você não é insegura. Não. Às vezes, a gente, quando é artista, a gente é mais insegura ainda. Por quê? Porque na nossa situação, na nossa condição, a gente nunca sabe se as pessoas estão com a gente porque realmente querem estar com a gente. Ou se querem estar com a gente porque a gente proporciona momentos bons, porque a gente proporciona lugares bons, porque a gente proporciona vida em lugares diferentes. Enfim, eu acho que essa coisa, essa experiência de você, das pessoas acharem que nós, artistas, não passamos por nada, é muito fake. Pelo contrário, a gente sente dor, a gente sente insegurança, a gente sente ciúmes, a gente sente fraqueza, a gente chora, como todo mundo. Lógico que a gente chora. A gente tem as nossas inseguranças, inclusive, em relacionamentos. Porque não é porque a gente é artista que a gente se acha apoderosa. Não. Às vezes, a gente, mesmo por ser artista, se acha menos poderosa do que uma pessoa normal. Porque a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre viajando, a gente, a presença física é difícil para nós. Então, acaba gerando uma insegurança de, ai, meu Deus, eu vou viajar. Será que não vai rolar uma outra pessoa nesse meio tempo? Eu vou ter que trabalhar. E por mais que você seja linda, perfeita, cheirosa, bem cuidada, independente, vai rolar a insegurança. Isso é normal, né? Absolutamente normal. Eu estou te ouvindo aqui e parece que está falando de uma parcela da minha vida. Acho que a nossa vida não tem como ser diferente à nossa vida artística. E aí eu fico pensando que é quase, entre aspas, injusto, porque além de tudo isso, a gente tem... Às vezes se cobra muito por querer estar bem, né? Para o nosso público, né? E às vezes você está escangalhada ali num negócio que é difícil, né? Não, já aconteceu inúmeras vezes de eu ter ficado... ter problemas dentro da minha casa, no meu relacionamento, e em seguida ter que fazer um vídeo para o YouTube e eu tinha que fingir que estava tudo bem, porque o meu público não podia sentir aquilo, porque o meu público não podia achar que eu era fraca, porque eles contam com a minha força para sair de uma ansiedade, de uma depressão, para poderem sair de um relacionamento abusivo. Então você tem aquela responsabilidade, você tem que... Aquelas coisas que a mãe fala para a gente, engole o choro. A gente tem que engole o choro e seguir em frente. E abrir a câmera e mostrar que está tudo bem. É verdade. Eu acho que esse papo entre mulheres e entre mulheres artistas, eles acabam sempre, inevitavelmente, esbarrando, sim, nessa questão pessoal, porque realmente é uma coisa que pega para a gente. Para mim, de um outro lado, eu falei isso esses dias, eu tenho a minha mãe como a minha maior referência. A minha mãe foi uma mulher fora do comum, como um N mães brasileiras que teve que criar três filhos sozinhas. Meu pai era um danadinho, um danadinho. Então a minha mãe cortou um dobrado ali e eu era mais velha e ficava acompanhando ela. Então eu penso que de alguma maneira, naquela época, eu vi aquele cenário, sabe, Ingrid? e tentei articular outras coisas com relação à minha vida, assim. Tanto que essa questão que você falou de não saber quem é que se aproxima de você, coisa e tal, eu nem sei se tenho muito isso, porque eu sinto que hoje na minha vida pessoal, o mínimo sinal de alguém que vá fazer comigo o que eu vi a minha mãe passando, eu já vou fora, eu já vou embora. E isso é muito ruim, porque a gente acaba traçando um caminho muito solitário nas nossas vidas que as pessoas, às vezes, nem imaginam. Então quando eu falo que isso acaba esbarrando num canto pessoal, acho que fala muito disso, eu acho que qualquer mulher vai falar disso, independente também de ser artista, porque essa coisa da mulher sair para fazer as coisas fora de casa, querer realizar seus sonhos, acaba fazendo com que seja um caminho extremamente solitário na maioria das vezes. Verdade. A gente foi convidada para essa live, para essa gravação hoje, para esse IGTV, para poder compartilhar com as nossas ouvintes, com as nossas telespectadoras, só falando no ouvinte, Ai, assim, igual a gente já de antigamente. Os internautas, com as pessoas que estão assistindo a gente falando desses momentos de vulnerabilidade que acontecem muito com a mulher, de insegurança, como é que, como que você, qual foi a sua rede de apoio, assim, nesses momentos de insegurança? E, a partir dessa experiência, o que a gente pode falar para essas mulheres? o que elas podem fazer para se apoiarem, para ter esse apoio num momento de segurança? Dei uma enrolada aqui, mas acho que você entendeu. Entendeu? Olha, eu acho que as mulheres nesse momento têm que procurar referências, como a gente. Referências de pessoas, de mulheres que conseguiram superar as dificuldades, eu sofri violência doméstica, eu perdi um bebê logo que ele nasceu, eu tenho um filho trans, enfim, pegar referências de mulheres, como nós, que tem uma história, que tem uma história de superação, focar naquilo e fazer igual. Eu acho que, em vez de você criticar a mulher, é você se espelhar nela. Tem histórias, não só de artistas, mas de mulheres que não são artistas, que são incríveis. Tem mil histórias maravilhosas, as mulheres, eu acho que tem histórias todos os dias. Qual mulher não tem uma história para contar? Porque eu acho que a mulher, ela nasce, cresce, morre com histórias, porque a nossa vida é ter histórias. A gente cuida de marido, a gente cuida de filha, a gente cuida de casa, cuida de trabalho, enfim, a gente tem uma gama de coisas para fazer e eu acho que a gente acaba virando referência e exemplo para essas mulheres que precisam ter um foco. Maravilhoso isso que você falou, as mulheres procurarem referências de outras mulheres que conseguiram desbravar um pouco, trilhar esse caminho. Eu acho que, como eu estava falando, acho que com essa vivência com a minha mãe, eu não tinha como não me tornar, não exercer a minha sororidade ao longo da minha vida. Eu não tinha como. Eu imagino, você tem uma característica de mulher muito forte. exercer essa força e essa sororidade. Eu estou sempre vendo realmente o lado das mulheres. Eu trabalho com muitas mulheres. Eu venho do Ruz, eu passei quatro anos convivendo com quatro, com cinco mulheres, com mais quatro, eu sim, eu não coloco. Mais quatro mulheres e a gente tem que aprender a gente tem que aprender a gente ter exercitar, sabe? O olhar, porque a gente vem tão... introduziram tantas coisas no nosso DNA, no nosso psicológico, no nosso comportamento, a fim de que a gente exercesse comportamentos machistas, comportamentos preconceituosos. Inclusive contra outras mulheres. Exatamente, Gretchen. Exatamente. Então, eu acho que é uma luta diária nossa, até da gente estar trocando esse papo aqui e estar compartilhando com outras mulheres, abaixo essa competição, eu acho que quando a gente se unir de verdade, se a gente conseguir, né? Olhar para as questões, se ouvir, se respeitar, se admirar e não competir, a gente chega muito mais longe. reunião, né? Exatamente. A gente chega muito mais longe. A gente tem uma trajetória muito bacana, eu considero, eu me incluo nessa contigo e acredito também que a gente tem um longo caminho pela frente, né? que essas mulheres possam se inspirar, eu me inspiro em você, que elas continuem se inspirando em você e que se inspirem em mim e em várias outras mulheres que estão dentro das suas próprias casas, entendeu? Mulheres batalhadoras, mulheres fortes e que têm essas vulnerabilidades. E a gente quer fazer esse convite para essas mulheres, para que elas não se sintam sozinhas, não é mesmo? Nunca! A gente está bom aqui. Que elas compartilhem esses momentos com outras pessoas e tenham essa coragem, essa coragem, essa força que você tem! Que você também tem! É isso, lindona! É isso! Eu estou muito feliz e muito emocionada de estar trocando essa ideia com você aqui de verdade mesmo. Quero novamente agradecer a Big Frau espero que esse conteúdo venha a acrescentar de várias formas na vida de várias pessoas nesse momento. Mas falando em Big Frau, deixa eu aproveitar para falar de um assunto que é um super tabu para as mulheres que é a tal incontinência urinária que toda mulher tem uma vergonha absurda de falar disso que não deveria ter porque isso é uma coisa que pode acontecer, que é natural acontecer e que graças a Deus a gente tem a Big Frau para salvar a gente. Exatamente! Eu me lembro, eu me lembro assim, há muitos anos atrás que a minha avó tinha que usar já, claro, ela já bem velhinha, a gente, na época que a gente já usava absorvente, aquelas fraldas de bebê para poder, a gente usava a fralda de bebê nela porque não existia Big Frau, não existia fralda para adulto e é para ela não ficar desconfortável de ficar suja, de ficar molhada e você vê, agora a gente tem esse conforto da Big Frau de se acontece um previsto desse, inclusive as fraldas são tipo uma calcinha super confortável, invisíveis, totalmente invisíveis, eu acho que a Big Frau teve uma sacada muito legal, mas muito legal mesmo porque assim, é um motivo que a mulher se envergonha muito, claro que tem várias coisas para a mulher fazer, ela pode fazer exercícios que ajudam, tem várias coisas, mas não tem jeito, tem Big Frau. Ai, maravilhosa, você estava falando desse, dando esse exemplo da sua avó, mas não é só um problema só de pessoas idosas, mães, pessoas jovens, pessoas em período gestacional, pós-período gestacional. Exatamente, exatamente. Não, olha, Big Frau é um conforto total, não precisa nem dizer, lógico. Ai, maravilha. Bom, então, gente, Big Frau é isso, sem vergonha, sem vergonha. Obrigada, Big Frau, e estamos com vocês. Beijo, Karen, fica com Deus, continue sendo essa mulher incrível que você é. E como diz o meu meme, conte comigo para tudo. Ah, lindona, obrigada, um beijão, prazer. Beijo. Beijo. Obrigada, Big Frau. tchau. 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 Obrigado.